Olá! A faixa musical de hoje apresenta o show Roberto Menescal com vida Andy Summers em United Kingdom of Ipanema. Gravado no Rio de Janeiro com a direção de João Elias Jr. e Luciana Benini, o espetáculo faz um passeio pela Bossa Nova e revisita clássicos da banda The Police, da qual Andy Summers fazia parte ao lado de Sting. No palco, Roberto Menescal e o guitarrista britânico contam com o talento das cantoras Cristina Braga e Cris Delano, além do grupo Bossa Cuca Nova. A ideia inicial do projeto era regravar o repertório da banda The Police, mas Andy Summers não concordou por acreditar na incompatibilidade sonora entre os estilos. Após uma análise conjunta, os dois músicos decidiram fazer um roteiro baseado na batida criada por João Gilberto, realizando United Kingdom of Ipanema. No repertório estão clássicos como Samba do Avião, Garota de Ipanema e Chega de Saudade, além dos sucessos do The Police, Roxanne, Message in a Bottle e Every Breath You Take. Divirta-se e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau, tchau Don't think me unkind Words are hard to find They're only checks I'll left and side From the bank of chaos in my mind Minha alma canta Vejo Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, seu mar, praia sem fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guanapara Esse samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Olha que coisa mais linda A mancha mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que poema É a coisa mais linda que eu já vi passar É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Trecha a viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Trecha a saber que ninguém pode viver de mim A ilusão que nunca vai ser Nunca vai dar um sonho A dor tem que acordar Tua beleza é um avião Demais pra um pobre coração Que para pra te ver passar Só pra me maltratar Triste a viver na solidão Triste a viver na solidão Brutalmembro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto